Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, eu estou aqui no estágio de Macapá, no estágio do Zerão. Por que tem esse nome? Porque a linha do meio campo é a linha do Equador, a linha que divide o mundo ao meio, entre o hemisfério sul e norte. Então se eles jogam em algum outro lado, eles estão jogando do lado do mundo. Sabia não? É o único estágio que tem isso. Eu estou aqui para assistir o jogo entre o trem e o Macapá, porque é o campeonato amapáense. Fora Macapá! Toca a bola! Nao, chute! Então sejam bem-vindos para a bola... Nao, chute! Para você lá! Cãem! Para você! Perceba! 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 Obrigado. 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 Final de jogo, gente. Foi muito legal essa aventura. Cinco para o trem. E dois para o Macapá. Foi muito legal essa aventura. E não esqueçam de compartilhar. Deixar o like no vídeo. E essas coisas. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado. Fui galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.